Universalidade Espírita Apresenta Neste Instante Obra psicografada por Chico Xavier Editada pelo Espírito Emmanuel Neste Instante Introdução Leitor Amigo Neste Instante Dialogamos com os irmãos que nos indagam Com referência à aquisição de reconforto e paz Fortaleza e coragem Para a solução dos problemas que lhes ferem a vida Sem dúvida Estimaríamos confabular com os amigos Que se dedicam aos temas filosóficos e científicos Que apresentam, na atualidade Novas facetas à pesquisa E ao exame das realidades espirituais E estamos conscientes De que semelhantes setores Prosseguem atendidos Com segurança por toda uma pléiade De inteligências enobrecidas Que trouxeram da vida espiritual Para o plano físico O encargo de esclarecer às criaturas irmãs Sobre os princípios que nos regem a vida De nossa parte, no entanto Como abandonar a extensa comunidade dos que choram e sofrem Rogando ânimo e paz, apoio e consolação Como desprezar os irmãos de experiência evolutiva Ante os conflitos íntimos e os sofrimentos As lágrimas e as provações que lhes devastam a existência Servidores que somos E a segurança possível Os deveres que nos vinculem à tranquilidade de consciência Explicado o nosso propósito despretensioso Somos agradecidos a quantos nos puderem dispensar A generosa atenção de sempre Rogando a Jesus, o nosso divino mestre Nos inspire e abençoe É Manoel Uberaba 10 de março de 1985 Capítulo 1 Diretriz Por dentro de nós Consciência em Deus No lar Amor nas leis de Deus No trabalho Servir com Deus Na rua Seguir com Deus Junto dos outros Lembrar-nos de Deus Em tudo Pensar em Deus Capítulo 2 Seguindo adiante A aprovação que se nos revela de impacto Assemelha-se a golpe destruidor Quando isso porventura te aconteça É natural que sofras e chores Entretanto, não te fixes em qualquer condição negativa Prossegue nas tarefas que a sabedoria da vida te confiou Recorda Quando uma bomba explode numa longa vereda talhada na pedra Quase sempre surgem janelas abertas nas paredes da rocha Pelas quais é possível descortinar amplos caminhos Que mais facilmente trilharemos Em busca de paz e de elevação Capítulo 3 Indagações da vida A terra, de certo modo, assemelha-se a um palco imenso Sobre o qual nós outros, as criaturas de Deus Somos os atores na peça que nos cabe representar Com o objetivo de aprender a amar e a servir A realidade permanece, na vida espiritual, na retaguarda dos bastidores Para onde todos volvemos, um dia Para a verificação dos nossos acertos e desacertos no trabalho realizado Os ensinamentos religiosos, em si, constituem o ponto Orientando o comportamento dos atores em cena Nesta exposição sintética Esboçamos uma resposta às indagações do cotidiano Na experiência física Por que existem pais em antagonismo com os filhos? Por que se desfazem matrimônios respeitáveis Sob o pretexto de que terá secado A fonte da afeição de um cônjuge para com o outro? Por que se esfria o devotamento entre pessoas Que se estimaram durante longo tempo de convivência? Por que determinadas mães Contrariamente aos princípios da natureza Enjeitam os próprios filhos Por que o ódio entre irmãos consanguíneos Que se amavam internecidamente na infância E não mais se suportam Na posição de adultos Por que aparecem criaturas Que detestam a família em que nasceram? Debalde se improvisam teorias À base do materialismo Para a definição de semelhantes fenômenos Só a reencarnação possui lógica suficiente Para explicá-los E unicamente as lições do Cristo São claras na orientação da existência de cada um Afim de que não venhamos a perder O ensejo de aprender a paciência e a renúncia A humildade e a compreensão A tolerância e a brandura construtiva Em regime de reciprocidade Na conquista do amor Capítulo 4 Convites de amigo Trabalha sempre Age servindo Não grites Fala auxiliando Escuta com paciência Não te encolerizes Não te lamentes Não te desculpes Conserva a simplicidade Nada compliques Não percas tempo Usa a serenidade Fica em teu lugar Evita discussões Verifica o que fazes Consagra-te ao bem Caminha com cautela Não avances demais Aceita-te como és Faz o melhor de ti Capítulo 5 No solo e no tempo Sustentarás na terra plantações diferentes Cuja sementeira responderá sempre pela colheita certa Alentarás a lavoura de espécie múltipla segundo as tuas inclinações e interesses E a leira produzirá grão que te alimente Flor que te perfume Tronco que te agasalhe Ramo que te medique Raiz que te ampare Também no solo invisível do tempo Semearás com teus gestos Os ingredientes da felicidade ou do infortúnio Da ascensão Ou da queda Isso porque Nossas emoções e ideais Pensamentos e obras Palavras e atitudes Perante os outros Geram nos outros Respostas correspondentes à natureza De nossos desejos e decisões Falando ou silenciando Agindo ou repousando Promoveremos lavouras diversas No campo do espírito Que decidirão de nosso futuro Não nos esqueçamos das sementeiras de alegria e bondade Compaixão e serviço Porque tanto quanto a terra empedrada Ou espinhosa Reclama auxílio justo Para nos doar conforto e pão As almas que nos cercam Solicitam de nós Compreensão e auxílio Para que se convertam Em vasos de esperança E fontes de luz Capítulo 6 Ofensas Ofensas? Revisemos o nosso próprio comportamento No cotidiano E não se nos fará difícil Desculpar a esse ou aquele companheiro Quando nos julguemos feridos Por atitudes Que hajam tomado Contrariamente Aos nossos interesses Recordemos Quantas vezes Teremos desapontado Corações amigos Com palavras Ou gestos Que nos escapam Quase que sem qualquer participação De nossa vontade consciente Imaginemos Quão felizes nos sentimos Quando alguém perdoa As puerilidades Ou agressões Daqueles Que se nos fazem Os entes mais queridos Rememoremos As ocasiões Em que fomos vítimas De nossas próprias Interpretações erróneas Acerca do procedimento Alheio E cultivemos O bem Sistematicamente Porque Em se tratando Do mal É justo observar Que unicamente Nos identificaremos Com o mal Na medida Em que o mal Se esconde Por dentro De nós Capítulo 7 Rebeldia 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 Porque Ousamos Perguntar Com respeito Nos processos Da natureza Que te serve Em nome do Criador Não encontras A revolta Em agente Algum Podas a árvore No intuito De colher benefícios E a árvore podada Te responde Com mais frutos Cortas a pedra Para que ela Te auxilie Na construção E não lhe ouves Queixa alguma Tosquias A ovelha Para que se te Acrescente O agasalho E a ovelha Te obedece Sem reclamações Aprendamos Se isso acontece Nos domínios Da natureza Aos quais A razão Ainda não Enriqueceu Que se aguardará De nós Outros Criaturas De Deus Com os melhores Padrões De discernimento Se algo Te aborrece Reflete No assunto E possivelmente Reconhecerás Que sofres Algum desgosto Contigo mesmo Se te sentes Mal remunerado Em serviço Anota Quanto gastas Equilibrando receita E despesa A custa Do próprio esforço Sem exigir Em teu favor A posição Daqueles amigos Que te chefiam Para a qual Não te preparaste Se algum Companheiro Te incita A discórdia Silencia E concluirás Que semelhante Desafio Não se te fará Um caminho De paz Em qualquer Dificuldade Acalma-te Cultiva a paciência Que trabalha sempre E espera Sem aflição Rebeldia É uma das piores Formas de violência E a violência Não auxilia A ninguém Capítulo 8 O Obstáculo Quando te sinta Sob o frio Do desengano Não creias Que o esforço Que despendeste No bem Haja sido Infrutífero O desarranjo De certa máquina Te ensina A paciência O afastamento De um companheiro Terá sido O meio De te acordar As energias Adormecidas Para que te desenvolvas Em ação Mais ampla O dinheiro Que te era devido E ainda não recebeste É um convite Da vida A que trabalhes Mais e melhor A doença Controlada Ou vencida É uma lição Que te auxilia A guardar A própria saúde Quando a crise Te busque Lembra-te De que o obstáculo Está simplesmente Instando contigo Para que recomeces A própria tarefa Outra vez Capítulo 9 Tribulações Tribulações Não te prendas Indefinidamente As teias Afogueadas Com que as tribulações Da experiência Humana Te possam Talvez Barrar os passos Se decorrem De conflitos Em família Desaparecerão Com o tempo Se estão Configuradas Em prejuízos De ordem Material O trabalho Te recomporá O equilíbrio Econômico Se vieram De provas Com as quais Não contavas Lembra-te De que serão Irresistivelmente Dissipadas Na pressa Das horas Se resultam Das incompreensões De certos amigos Console-te A certeza De que semelhantes Incompreensões Não partem De ti E se procedem De sofrimento Demorado Recebe-as Com paciência Trabalhando E servindo Sempre Nas atividades Em benefício Do próximo Porque Afim de te abençoar E auxiliar A providência divina Com mais facilidade Te encontrará O endereço Capítulo 10 Paciência E vida Tudo é obra De paciência Nos domínios Da natureza A água De que te serves Atravessou Numerosos obstáculos Até que Borbulhasse Na fonte O fruto Que saboreias É obra Prima da vida Associada A abnegação Do pomicultor Que lhe seguiu Dia a dia O desenvolvimento E a maturação Quanto tempo Haverá Despendido A criação Na estrutura Do solo Em que se te situa A existência Quantos dias Quantos dias Provações te visitam A estrada Provações te visitam Procura superá-las Sem precipitação Se provações te vergastam Continua nas tarefas Que o mundo te confiou Lembrando-te De que a paciência Age construindo sempre Quando as crises Quando as crises da jornada humana Te surjam inevitáveis Não recorras à violência Ou à rebeldia Acalma-te Trabalha E espera Recordando Que a paciência No engrandecimento Da vida É a força Essencial No trabalho De Deus Capítulo 11 Anota em paz Não caias no desespero Pelo motivo de haveres errado Acerena-te Revisando as próprias atitudes E obrigações E retifica-te No caminho a seguir Ou no trabalho a fazer É muito provável Que aquele de nossos irmãos Que tudo apresente Como sendo absolutamente certo Na moldura de um ambiente Irrepreensível Esteja acalentando Algum erro na retaguarda Capítulo 12 Luz A eletricidade fará luz Em teu quarto Entretanto Somente a prática Do amor Que Jesus nos ensinou Se te fará luz No coração Capítulo 13 Reino de Deus Se aspiramos conquistar O reino de Deus Recordemos Jesus Que Nolo revelou Conjugando dizer E fazer Ensinou o divino mestre Que essa bondade Se destacasse Quem procura ser o maior Seja o servo de todos E nas mínimas circunstâncias Colocou-se invariavelmente No lugar de quem serve Não saiba a tua mão esquerda O que dá à direita E ouvido algum Jamais lhe escutou Qualquer expressão De elogio a si mesmo Não é o que entra pela boca Que torna o homem impuro Mas o que lhe sai do coração E banqueteou-se Com criaturas consideradas Desprezíveis Acordando-lhes o sentimento Para a realidade superior Ao que te peça mil passos Caminha com ele dois mil E fez-se entre os homens Inimitável modelo de tolerância A quem te rogue a capa Cede também a túnica E deu-se constantemente ao próximo Consagrando-lhe a própria existência Ama aos teus inimigos E suportou em silêncio As forças das trevas Que o situaram em aparente derrota Ora pelos que te perseguem E caluniam E aceitou a flagelação injusta Exorando perdão em favor Dos próprios carrascos No suplício da cruz Não precisas aguardar Revelações estranhas E nem fenômenos espetaculares Para surpreender as maravilhas Do reino de Deus Nem catástrofes cósmicas Nem convulsões da natureza Nem terra fulminada Nem céus abertos Tudo pode alterar-se A teus olhos Se tens a luz Por dentro de ti E além disso A qualquer momento A verdadeira vida Pode trazer-te A grande mudança Nosso problema Será sempre construir Na própria alma A perfeição Que reclamamos Nos outros Não nos esqueçamos De que o Evangelho Vem preparar no mundo O reino do bem Que Jesus anunciou E o próprio Jesus Foi suficientemente claro Aseverando Que o reino de Deus Está dentro de nós Capítulo 14 Construindo o reino Mantendo a consciência tranquila Auxilia aos semelhantes Quanto puderes E sempre que possível A caridade É o processo De somar alegrias Diminuir males Multiplicar esperanças E dividir a felicidade Para que a terra Se realize Na condição Do esperado reino de Deus Capítulo 15 Beneficência e coragem Uma espécie de beneficência Da qual poucos amigos Se lembram A caridade da coragem Reflete nos companheiros Que por falta de energia emocional Adoeceram diante De confidências amargas Nos que se envenenaram Pelo ressentimento Perante calúnias Que lhes foram assacadas E não vacilaram Chegar até a delinquência Naqueles outros Que recearam Facear as dificuldades da vida E se conturbaram Caindo na rede Dos alucinógenos Sem necessidade Nos que se impressionaram Sem razão Com determinados sintomas E se recolheram No quadro das doenças imaginárias Afligindo aos corações Que mais amam Nos que se deixaram induzir Por teorias negativas Com respeito ao trabalho E acompanharam irmãos Revoltados e infelizes Pensa na tranquilidade Daqueles que te aguardam A assistência E o carinho E cultiva a coragem Da perseverança Nos deveres Que abraçaste Medita nas calamidades Afetivas Provocadas Pela deserção Daqueles que não quiseram Ou não souberam Honrar os próprios compromissos E pede aos céus A força precisa Para esquecer A tentação E o medo A omissão E a discórdia Porque é indispensável Conservar muita força espiritual Para manter A benefício dos outros A coragem De ser fiel Às leis de Deus Capítulo 16 Tenhamos compaixão Se a compaixão Te inspira A conduta diária Todo o clima Da experiência Se te ilumina Ao redor Dos próprios passos A malícia Diante da piedade Silencia desencantada Sem destruir A plantação Da esperança A tibieza À frente Da compreensão Buscará renovar-se Transformando-se Na fortaleza moral Com que amanhã Se fará O sólido alicerce Da segurança De muitos A falta de alguém Perante a bondade Com que se lhe apara O golpe Converte-se Em lição promissora Em favor Daquele que a perpetra Porque os erros Que recebem O socorro espontâneo Da caridade Se fazem advertências E corretivos Reajustando o caminho De quantos Lhes albergam A sombra O próprio delito Diante da oração Surge Metamorfoseado Em arrependimento Reconstrutivo Nas consciências Que se enlearam Nas malhas Da culpa Se tiveres compaixão Serás amparo Em qualquer necessidade Alheia Afeição De alavanca De luz Suerguendo a vida Por onde passes Muitos Muitos Se comovem Com o doente Do corpo Caído por alguns instantes Na praça pública Entretanto Se revelam Impassíveis Quando se trata De extinguir O fogo Da incompreensão No qual se torturam Vidas preciosas Muitos se alarmam Com os desastres Da rua Em que vítimas Infortunadas Deitam sangue E suor Através das feridas Provisórias Que lhes assaltam O corpo No entanto Não se pejam De agravar Os problemas Dos outros Pelo rigor Da atitude Ou do verbo Com que avinagram Corações amigos E flagelam Almas nobres Situando-as Em frustração Às vezes Até a morte Usa para o próximo A compaixão Que Jesus Tem usado Largamente Para conosco Porque somente Assim Respiraremos No clima Do grande Perdão recíproco Sem o qual Jamais atingiremos A verdadeira Felicidade Capítulo 17 Alma e corpo Não nos esqueçamos De que o corpo Na terra É o filtro Vivo De nossa alma Nossos pensamentos Expressar-se-ão Segundo o sentimos Tanto quanto Nossos atos Serão exteriorizados Conforme pensamos Todos os processos Emocionais Do coração Atingem o cérebro De onde se irradiam Para o campo Das manifestações E das formas Sensações E atitudes Mais íntimas Se nos mostram Invariavelmente Na vida De relação A gula Produz a deformidade Física O orgulho Estabelece A irritação Sistemática A vaidade Conduz A perturbação A cólera Dá origem A graves Desequilíbrios O ciúme Leva ao ridículo A maldade Se transforma Em delito O desânimo Alimenta O caruncho Da inutilidade A ignorância Faz A penúria A tristeza improdutiva Cria moléstias Fantasmas Os hábitos Indesejáveis Trazem a antipatia Em torno De quantos A eles Se afeiçoam A paixão Não raro Conduz A morte Cada sentimento Emite raios E forças Intangíveis Que lhe serão Característicos Cultivemos A bondade A compreensão E a alegria Por quanto nelas Possuímos O manancial Das energias De seu erguimento E elevação Da alma Para Deus Nosso Pai E misericordioso Senhor Nem corpo Inteiramente Mergulhado Na terra Nem espírito Integralmente Absorvido Na contemplação Do firmamento A árvore Produz Para o mundo Sustentando a vida De raízes Imersas No solo E de copa Florida A espraiar-se Em pleno céu Aprendamos Com a natureza A situação ideal Será sempre A do equilíbrio Com a vigilância Concentrada por dentro Por isso mesmo Há muitos séculos Já nos afirmava A profecia Guardai com carinho E cuidado O coração Porque realmente Dele É que procedem As correntes Da vida Capítulo 18 Necessidade E socorro Abraça o serviço Ao próximo E não temas Para aqueles Que trabalham Na seara do bem O Senhor Por seus mensageiros Envia sempre O socorro Antes que a necessidade Apareça Capítulo 19 Influências Queixas-te de influências Perniciosas Que te desgastam A vida Alegas que espíritos Sofredores Te vampirizam As horas E que obsessores Te viciam Os pensamentos E muitas vezes A cada dia Experimentas Tensão e desespero Cólera E enfermidade Para conjurar O perigo Recorres A oração E aos conselhos Edificantes Tais medidas No entanto Não obstante Providenciais Podem ser comparadas As receitas médicas Que apesar de preciosas Passam despercebidas Se os recursos Indicados Não forem usados Conforme as prescrições Isso equivale dizer Que os agentes externos São necessários A nossa própria preservação Contra os males Que nos atormentam Entretanto Se nos propomos Realmente a vencê-los Analisemos A nossa posição individual No campo das influências Se sabemos Marcar os que nos ferem Aqueles aos quais Ferimos igualmente Podem marcar-nos Aos que nos sugiram algo Algo conseguiremos Também sugerir A solução do problema A solução do problema Em matéria de influências Nocivas Será alcançada Se criarmos a força E a sugestão do bem No ambiente menos desejável Que nos rodeie Para isso É preciso que o entendimento E a união Se façam ingredientes Essenciais De nossa própria atitude Não temos necessidade De recear as influências Chamadas Perniciosas Porquanto se outros Nos influenciam O caminho Também nós Desfrutamos A possibilidade De influenciar O caminho alheio E estamos convencidos De que tudo aquilo Que doarmos Aos nossos irmãos Para nós Voltará Capítulo 20 Ato de confiança Em casa Deus te mantenha No trabalho Deus te inspire No trânsito Deus te guie Nas tentações Deus te guarde Nas provas da vida Deus te dê força Em tudo o que faças Deus te abençoe Emmanuel Universalidade Espírita Apresentou Neste instante Se gostou Curta, comente E ou compartilhe O vídeo Para ajudar Na ampliação Do canal E para que mais obras Sejam produzidas Fiquem todos Na paz de Deus Do canal No trânsito 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 Obrigado.